Foi proposital O CD que você gosta tocando no carro Foi intencional Eu me perder na rua Só nós dois ouvindo a faixa 3 Não leve a mal Xini, príncipe, chega mais! Deixa eu explicar Eu nem dormi direito Quase a semana inteira Doido pra chegar Também não precisa ser assim tão grosseira Pra que se chatear? Se eu só queria um beijo agora, amor, nem sei Não sei se tá difícil de explicar Você é você que não quer entender Sou obrigado a afirmar E a culpa é sua Jogou todo o seu feitiço Saiu batendo a porta sem olhar atrás E eu calado submisso Com meu corpo em chamas Te pedindo mais Olha, isso não se faz Isso não se faz E a culpa é sua A culpa é sua Jogou todo o seu feitiço Saiu batendo a porta sem olhar atrás E eu calado submisso E eu calado submisso Com meu corpo em chamas Te pedindo mais Olha, isso não se faz Mas ainda desconfio que aquela cena Foi proposital Eu sei Você vê que você gosta Tocando no carro Foi intencional Me perder na rua Só nós dois Ouvindo a faixa três Não leve a mal Eu só queria um beijo Não se espera Deixa eu explicar Eu nem dormi direito Quase a semana inteira Doido pra chegar Também não precisa ser assim Tão grosseira Pra que se chatear Se eu só queria um beijo Agora, amor Não sei, não sei se tá difícil Te explicar Ou se é você que não quer entender Sou obrigado a afirmar E a culpa é sua Jogou todo o seu feitiço Saiu batendo a porta sem olhar atrás E eu calado submisso Com meu corpo em chamas Te pedindo mais Olha, isso não se faz Mas já desconfio que aquela cena Foi proposital Bate palma pro Chininho e Príncipe aí, gente Bate palma pro Vitinho